Mito ou verdade? Os homens demoram mais a envelhecer do que as mulheres? Sim, é verdade. Vem que eu vou te explicar por quê. Por que será que a gente aprende desde pequeno que homem envelhece mais lentamente do que as mulheres? Sim, isso é verdade. E eu vou te explicar baseado na nossa pele, em como são as peles de homens e mulheres. Bom, a pele do homem é 20% mais espessa do que a pele da mulher, 20% mais grossa. Isso confere a eles uma maior resistência. Maior resistência às intempéries que a nossa pele está exposta ao longo do dia, como frio, calor, poeira, até mesmo a questão do ressecamento da pele. Então, se a gente tem uma pele mais espessa, naturalmente ela é mais resistente. Mas, além disso, temos a questão do colágeno. Nos homens, a perda de colágeno acontece de forma linear ao longo da vida. Então, ela não se dá de forma drástica em nenhum momento. Por isso, não acontece nada tão perceptível. Não acontece aquele momento em que muitas de nós nos olhamos no espelho e falamos, meu Deus, como eu envelheci. Com os homens não acontece isso, porque a perda de colágeno é linear. Nas mulheres, a perda é menos acentuada durante a juventude, só que quando acontece a menopausa, há um declínio vertiginoso no colágeno. E aí vem esse momento em que as mulheres se deparam com um envelhecimento acentuado e se incomodam também com essa percepção no espelho. Se a gente fosse colocar num gráfico, nós veríamos o colágeno dos homens, a perda de colágeno linear e a perda das mulheres mais lenta, porém, a partir da menopausa, uma queda muito acentuada. Somado a isso, temos a questão hormonal, que tem tudo a ver com a menopausa também. Os hormônios atuam sobretudo no nosso corpo e, claro, também atuam sobre a pele. Então, a testosterona, hormônio produzido pelos homens, ela acaba aumentando a oleosidade da pele masculina. Uma pele mais oleosa tem malefícios, mas também tem benefícios. A oleosidade, ela é protetora. O sebo, que é produzido pelas glândulas sebáceas, ele é uma secreção protetora, ele protege os poros do ressecamento, das sujidades. Porém, se houver acúmulo de sebo, acúmulo de oleosidade, naturalmente, esse homem vai ter também maior propensão à acne, a cravos e a outras questões da pele. Exatamente por isso, é muito importante que os homens também procurem cuidados específicos e profissionais com a sua pele. É muito comum encontrarmos relatos de homens que não procuram por cuidados específicos e acabam utilizando o que as suas esposas, namoradas, usam em casa para os cuidados com a pele. Então, se a mulher compra um cosmético, uma loção, ele vai e à noite, até mesmo sem que ninguém veja, porque ele não quer que ninguém veja, ele pega um pouquinho e passa no rosto, porque está sentindo a pele seca. É interessante e importante que a gente desconstrua isso. Hoje, várias marcas de dermocosméticos já produzem especificamente para homens, com rótulos específicos e com formulações específicas para controle da oleosidade, para limpeza dos poros e, principalmente, para controle da irritação pós fazer a barba. Os homens têm essa peculiaridade também, eles têm pelos grossos na face. Nós temos pelos também, mas o nosso pelo não é grosso na face. Os homens têm esse pelo grosso que produz a barba e muitos se incomodam em ter barba e precisam fazer a barba todos os dias. O uso da lâmina todos os dias irrita a pele, causa pequenas escoriações, causa muita irritação, aumenta o ressecamento e, com isso, o aparecimento de lesões, o aparecimento de fissuras na pele, acaba até mesmo se tornando algo comum. Por esse motivo, a minha indicação é que você deixe de lado a sua vergonha, deixe de lado o medo de procurar um especialista, e procure um especialista que vai te ajudar a cuidar da sua pele. Todos nós queremos envelhecer com saúde, todos nós queremos uma pele bonita durante o envelhecimento. Então, minha orientação é que você, homem, procure um profissional de saúde que te ajude a cuidar da sua pele. Por essas e outras, temos visto um crescimento acelerado no mercado de estética voltado para o público masculino. Os homens têm, sim, buscado muito mais atendimento, não só na estética facial, mas também na estética corporal. Isso sem contar a estética capilar, para o controle da calvície e até mesmo a reversão da calvície. Além do crescimento na procura por procedimentos, nós temos visto um crescimento na profissionalização, na área da estética e da beleza, por parte dos homens. Muitos homens hoje, também por verem o crescimento desse mercado e verem nesse mercado uma excelente oportunidade de desenvolvimento econômico, de ganhar dinheiro, falando abertamente, muitos homens têm procurado o mercado da estética para abrirem suas clínicas, para trabalharem com injetáveis, para trabalhar com estética corporal, com bem-estar e na área da beleza. Vemos sempre o crescimento imenso das barbearias. Barbearia tornou-se um grande mercado e é um mercado específico para homens. E se você tem interesse em conhecer mais sobre esse mercado, tem interesse em aproveitar também dessa fatia do mercado, eu quero te convidar a conhecer as nossas formações aqui do SENAC, na área da estética e na área da beleza. Temos formações na área da beleza e temos um curso de graduação em estética e cosmética. Tudo isso para te deixar pronto para atuar nesse mercado que cresce aceleradamente.